Boa noite, boa noite. Obrigado à Luiana e ao Mbai e ao Manu e ao Mique e ao Renato por terem feito esta formação para tocar aqui, eles não têm uma formação constante. É a segunda vez que tocam com o Livre, ainda há pouco tempo fizeram num evento sobre a cultura em Lisboa no qual também houve uma roda de conversa e eu lembro-me, Mique, onde é que ficou essa conversa e onde é que ela vai continuar, porque a ponta dessa conversa esteve nos 50 anos das independências dos países africanos de língua oficial portuguesa, que estamos a comemorar agora os 50 anos da independência da Guiné e em 75 vamos comemorar os 50 anos da independência de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique e de São Tomé e Príncipe. E estas independências são, como dizia, a primeira música que eles aqui tocaram. Os movimentos de libertação ajudaram-nos a nós a voar, como aquele pássaro que dizia outro pássaro coragem voa. Sem os movimentos de libertação em África, nós não tínhamos tido aquele dia 25 de Abril de 1974 no qual acabámos com a censura, fomos para a frente da polícia política, acabámos com a ditadura e ao fim do dia era certo que os países políticos iam ser libertados, que as colónias iam ter a sua independência e que ia haver uma democracia como aquela que nós temos. E eu quero que alguém me diga onde é que há outro dia com esta folha de serviços na história do nosso país. Portanto, muito obrigado a vocês cinco por nos porem alegria no coração, por nos porem em festa, sabendo nós que vamos precisar muito dessa alegria, desse calor que trazemos connosco, de uma clareza no olhar nestes tempos que são difíceis, nestes tempos que são duros e que nós vamos enfrentar com coragem. Porque hoje, neste dia em que aqui estamos, há a deplorar, há a lamentar a morte de luso-palestinianos em Gaza. E por aí temos de começar. Há também que lutar por aqueles que ainda lá estão e por aqueles que precisam de um cessar-fogo para que não morram mais. Que precisam de uma libertação de reféns para que não morram mais. Porque aquelas crianças não pediram para nascer de um lado ou do outro numa fronteira. Não pediram para serem assassinados por um lado ou outro de uma guerra. E nessa luta nós estamos. E no fim deste Orçamento de Estado, quando finalmente acabar o adiamento que impuseram uma resolução que nós temos na Assembleia da República, em apoio do cessar-fogo, de corredores humanitários, da libertação de reféns e da solução de dois Estados, vamos voltar à carga. Porque por aí nós temos de começar. É verdade que lá fora temos polícias que entraram em universidades nos últimos dias, temos provocações fascistas e racistas em universidades, temos um governo que caiu, temos um país que vai para eleições, temos muita incerteza e temos muito caos. E nesses momentos é preciso manter a tal clareza, não ceder ao desespero, ter a tal alegria que vai nos levar durante os próximos quatro meses a que possamos comemorar a sério os 50 anos do 25 de Abril com orgulho daquilo que tivermos construído. Nestes dias de incerteza eu dei por mim a pensar em quem foi o último Primeiro-Ministro da Primeira República. Eu sei, cada um com a sua, eu, dá-me para pensar nestas coisas. Dá-me para pensar porque é que praticamente ninguém sabe o seu nome, porque é que não tem nomes de ruas, porque é que não é tão conhecido como o Miguel Bombarda, ou o Almirante Reis, ou o Manel da Riaga, ou o Bernardino Machado, chamava-se António Maria Silva, não era mau político. Foi ministro de várias coisas, do fomento, do interior, da agricultura, e depois chegou a Primeiro-Ministro, uma vez, duas vezes, três vezes, até quatro vezes. Não é que ele tenha sido mau, é que não esteve à altura das circunstâncias. E poucos dias antes da Primeira República se perder, ele estava a dar uma entrevista a garantir às pessoas que iria haver tabaco, porque havia falta de tudo. Isso foi a última coisa que ele disse numa entrevista a 20 de maio de 1926. Porque temos que ter conta que nós vamos comemorar para o ano, os 50 anos do 25 de abril, vamos comemorar os 50 anos das independências dos países africanos de língua oficial portuguesa, já estamos a comemorar, mas depois em 1926 vamos comemorar, se é essa a palavra, aquela vez em que nós perdemos uma república, porque estas coisas acontecem. E aí vamos relembrar, e se em 2024 nós vamos ter orgulho daquilo que conseguimos, em 2026 nós vamos sentir alívio, vamos sentir alívio por não estar a repetir a nossa história. O António Maria Silva, que eu vos estava a contar, era um bonzo, era na altura como chamavam os centristas do Partido Republicano, que se opunham aos canhotos. Porque tínhamos tido em 24, outra comemoração, vai fazer 100 anos, a primeira geringonça que nós tivemos, a segunda, nunca duraram muito, a primeira foi a dos setembristas, durou 9 meses, a segunda é esta de que eu vos falo, chamava-se o Governo Canhoto, e o Governo Canhoto durou 3 meses, e depois tivemos a de 2015, essa já nos lembramos nós, já lutámos por ela. Os bons e os canhotos opunham-se, foi o António Maria Silva que conspirou no Parlamento para mandar abaixo o Governo Canhoto, e na altura em que o António Maria Silva precisou da ajuda do seu rival, que se chamava José Domingos dos Santos, os canhotos não estiveram lá para ajudar. Na verdade, a confusão era tanta nesses momentos, que quando lemos os jornais dessa época, e vemos tantas referências à ditadura, demoramos um bocadinho a perceber, que a ditadura de que se queixavam, era a ditadura do Partido Democrático. E quando chegou o golpe militar, muitos estavam tão desorientados, que acharam que vinha aí, não o enterro da República, mas a salvação da República. E na altura houve quem dissesse, não, calma, é só um golpe militar, mas não vai haver ditadura militar. Na altura, o General Gomes da Costa disse, quem disser que vai haver ditadura, mente como um cão. E houve quem tivesse ficado descansado, e achasse que não ia haver ditadura. Mas houve. E o Parlamento fechou, e não abriu durante muito tempo. E depois, quando abriu, já era outra coisa, já não era um Parlamento a sério. E depois veio o Estado Novo. E depois veio a Segunda Guerra Mundial, e o resto da Europa libertou-se, e nós continuámos na mesma. E depois veio a Guerra Colonial, e mais de 13 anos de sofrimento, e de morte de um lado e de outro, escusada, genessária, e nós continuámos na mesma. O meu pai nasceu em 1929. Nasceu em ditadura. Foi miúdo em ditadura. Cresceu em ditadura. Casou em ditadura. Teve dois filhos em ditadura. Enviuvou em ditadura. Teve mais três filhos em ditadura. E só aos 45 anos é que ele viu a democracia pela primeira vez. Por isso, lembremos-nos todos muito bem que são os nossos pais e as nossas mães, os nossos avós e avós, para muitos de vocês, aos vossos bisavós, que lutaram, penaram a duras penas para ter aquilo que nós temos hoje. Para conquistar aquilo que nós temos hoje. Foram presos, torturados. Alguns ficaram pelo caminho. Tiveram medo, carregaram medo sobre os ombros e dentro da cabeça que nós nunca mais vamos ter e nunca mais vamos deixar que ninguém nos imponha esse medo. Há dez anos, quando fundámos o LIBRE, estávamos precisamente com muitas destas datas e com morações na cabeça. E a fazer cem anos da Primeira Guerra Mundial. É uma das razões porque vocês têm papoilas na bandeira, porque são o símbolo da paz na Europa na Primeira Guerra Mundial. São um símbolo de generosidade também nas nossas tradições populares. E, na altura, a maior parte de nós não tinha experiência partidária, ao contrário do que às vezes as pessoas têm ideia. Muitos de nós nunca tinham sequer sonhado, imaginado entrar num partido, quanto mais fundar um partido. Muitos estivemos no manifesto para uma esquerda livre, que foi lançado dois anos antes do livro, e tentámos ao máximo fazer a via sacra dos manifestos e das petições e dos debates a ver se os outros partidos de esquerda nos ouviam e percebiam que apenas pela unidade conseguiam, naquela altura, virar a página da austeridade e pôr fora o governo da Troika. E, na altura, a ansiedade era muita na sala onde a gente se reuniu, no Teatro São Luís. E eu confesso que, para vencer essa ansiedade, o que me serviu foi pôr dentro do bolso do casaco um livro de José Gomes Ferreira. Mas não é esse. Era do outro. O das Aventuras de João Sem Medo. Porque, precisamente, esse livro, escrito, pensando num rapaz que se ria dos medos dos portugueses na ditadura e que inventava as suas histórias e que inventava a sua liberdade, na altura, foi como serviu para pensar que há um nexo entre a memória e a imaginação. Entre lembrarmos do bom e do mal que aconteceu e podermos projetar o nosso futuro, imaginarmos como ele pode ser, imaginarmos um mundo melhor, desejável, que esteja lá como horizonte e do qual nós já possamos trazer alguns exemplos concretos para serem vividos no dia de hoje. Não é depois dos amanhãs que cantam, para serem conquistados no dia de hoje. E esse nexo, esse laço entre a memória e a imaginação é a coragem. E a coragem nós só temos em conjunto. Não há ninguém sozinho que tenha a coragem. Nós damos coragem uns aos outros. E nesse dia nós dissemos uns aos outros que queríamos fundar um partido que fosse da liberdade em primeiro lugar, que reclamasse a ideia de liberdade para a esquerda, que a resgatasse, que explicasse que a liberdade não é só o Estado não interfere e, portanto, eu sou livre. Não, a liberdade é a liberdade também de não ser dominado, a liberdade de não ser explorado, a liberdade de poder ter os seus sonhos, a liberdade de poder sonhar em grande independentemente de onde viemos, a liberdade de poder com os outros fazer um futuro melhor, não estar sempre nas mesmas caixinhas, a liberdade de superar tabus ideológicos mesmo na nossa família política. O princípio e o fim da nossa ação política havia e há de ser, e continuará sempre a ser, o da liberdade. Um partido da esquerda e que tivesse orgulho de o dizer e que não andasse a fazer de conta que não era de esquerda nem de direita e que isso estava tudo ultrapassado, que soubesse ser respeitado por gente de todo o lado, mas ser respeitado porque nunca mente a ninguém acerca de onde vem. E esse é um partido que defende a igualdade e a justiça social e um Estado social que dê asas àqueles que não nasceram com elas. E um Estado social que diga agora que tens asas e és dinâmico, vais ajudar os outros. Porque nós queremos um país onde não se corta asas a ninguém que seja dinâmico, onde se ajude quem seja dinâmico, mas quem tenha a sorte de com esse dinamismo conseguir o melhor para si e para os seus, também tem a obrigação de dar um pouco a todos aqueles que estão para trás, a todos aqueles que nos fizeram. Um partido da ecologia, porque estávamos cansados de não ver a ecologia representada com autonomia estratégica no nosso panorama político. Um partido ecologista que estivesse no boletim de voto e que estivesse no boletim de voto enquanto tal e que se pudesse escolher enquanto um partido português da família do Partido Verde Europeu. E sabíamos isso desde o início e conquistámos-lo no ano passado. Porque finalmente, agora, há um Partido Verde Europeu em Portugal que está no boletim de voto, apresenta-se com a sua autonomia estratégica, toma as suas decisões por si, porque nós estávamos cansados de ver que a ecologia tinha os mesmos anos que tem a nossa democracia, e ela nasce nos anos 70, que os partidos ecologistas nasceram nos outros países da Europa no final dos anos 70, no princípio dos anos 80, e em Portugal tínhamos ficado para trás e não queremos mais ficar para trás. E um partido da Europa que explicasse a toda a gente que a ideia da Europa é também uma utopia de futuro, que é também uma ideia de revolução e de fraternidade, que é uma ideia como foi defendida desde o século XVII e desde o século XVIII porque eles vieram antes de nós, que foi defendida por Vítor Hugo no Congresso Mundial da Paz quando disse não há nada mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. O tempo da Europa ainda está para chegar, mas ele também disse que a seguir ao tempo da Europa viria o tempo da humanidade, porque na Europa seria a experiência de uma democracia que ultrapassasse fronteiras e que depois de termos feito a revolução para acabar com o sistema de castas e com a ideia de que há uma aristocracia e depois há o resto do povo e fazer todos nós cidadãos, o que falta fazer é fazer todos nós cidadãos do mundo em todo o lugar. Uma Europa, não uma Europa fortaleza, mas uma Europa solidária e que faça este laboratório de democracia que é o horizonte dos direitos humanos em todo o mundo. E agora? Agora, diram vocês, é um momento diferente, é um momento no qual vamos assumi-lo, há muita incerteza, há muito receio do futuro, e aquilo que nós vamos fazer é combater essa incerteza e esse receio com coragem, com imaginação, com alegria e com clarividência. Nós não vamos combater o medo da extrema-direita com uma versão do medo da esquerda. Nós não vamos combater o não-alternativa dos liberais com o não-alternativa da tecnocracia. O que nós vamos apresentar é uma ideia de um país desejável e vamos dar exemplos, objetos de desejo político daquilo que são passos concretos a fazer agora para conquistarmos esse país desejável. Isso passa por coisas que já estão em cima da mesa. E, aliás, quero fazer aqui um alerta. Primeiro compromisso, primeira conquista desta legislatura do Livre na Assembleia da República. Quando, ainda na campanha, nós ouvimos gente dizer que a ideia do Livre, de que o subsídio de desemprego não serve só para quando uma pessoa é despedida, tem que servir para estar ao lado, ao nosso lado, nos momentos difíceis da vida e também naqueles momentos em que temos um projeto de futuro, disseram que essa era uma ideia surreal e ridícula. Primeiro compromisso que conquistámos, que o subsídio de desemprego fosse atribuído nas mesmas condições a quem é vítima de violência doméstica. Porque sabemos que a violência doméstica é muitas vezes acompanhada de uma situação de dependência financeira, de uma situação de incerteza perante o futuro e que para muita gente poder quebrar o ciclo de violência é essencial ter os meios para quebrar esse ciclo de violência e que nós que não queremos nenhum recuo de um só milímetro no Estado Social tal como ele foi construído no passado, queremos antes ampliá-lo e que ele possa dizer tal como dizem situação de desemprego ou de morte ou de doença, dizer nesta situação mais involuntária de todas às vítimas de violência doméstica nós estamos do vosso lado e estamos aqui para que possam construir a vossa vida agora vejam como é preciso lutar pelas coisas porque no primeiro orçamento de Estado desta legislatura estava lá este compromisso e depois entrou em processo legislativo e esteve quase dois anos em processo legislativo e teve que ser questionado o primeiro-ministro e a ministra do trabalho e segurança social uma e duas e três e quatro e cinco vezes até que finalmente me dissessem fartos de me ouvir certamente tem razão mas só mais 24 horas daqui a 24 horas o decreto-lei sai e saiu mas ainda não chegou a Belém esse decreto-lei ainda não vale enquanto o Presidente da República não o promulgar e agora está em redação final e daqui dizemos todos digo eu e dizem todos vocês ao governo que sabemos que está pré-demitido que vai entrar em função de gestão daqui a poucos dias que será uma vergonha que será um escândalo se esse decreto-lei não sair da redação final não aterrar numa mesa do Palácio de Belém e não for promulgado pelo Presidente da República porque não podemos falhar a quem quer quebrar o ciclo de violência e precisa de ter autonomia e independência financeira para o fazer e vamos estar atentos vocês vão estar atentos ali em cima os jornalistas da imprensa vão estar atentos também porque será uma desonra será falhar a quem é mais vulnerável no nosso país se esse decreto não sair de São Bento não aterrar em Belém e não for promulgado Podia falar-vos disto como vos posso falar do programa 3C Casa Conforto e Clima foi a nossa primeira proposta na Assembleia da República e no Orçamento de 2022 ela foi incluída em 2023 foram alocados 140 milhões de euros há dezenas de milhares de famílias agora que podem utilizar os vales de eficiência não apenas um mas mais do que um para fazer obras em casa para comprar equipamentos para casa porque nós sabemos uma coisa é uma indignidade haver tanta gente desconfortável num país de clima ameno da Europa Ocidental sermos o país onde se passa mais frio dentro de casa no inverno e sabermos que isso é perigoso e que há gente há mortes a lamentar todos os anos por causa disto e isso mostra também como um partido como o livre idealista mas de pés na terra quer conquistar coisas que são concretas de conforto e dignidade hoje para os portugueses e as portuguesas de hoje e estamos a fazê-lo na mesma senda poderia falar-vos do passo ferroviário nacional disseram-nos que era impossível bem há milhares de pessoas que já usam o passo ferroviário nacional mesmo limitado como tivemos que chegar a compromisso para o fazer porque nós não o queríamos só nos comboios regionais e ainda está lá no orçamento e ainda podem aprovar que seja nos regionais e que seja nos interregionais e nos urbanos e nos suburbanos e nos intercidades e em todos os comboios que tenham obrigações de serviço público 49 euros por mês para andar pelo país para poupar dinheiro às pessoas para fazer coesão e para fazer transição energética para fazer aposta no transporte público ainda podem votar nisso a maioria parlamentar enquanto ela existe ainda pode aprovar isto como deveria ter aprovado logo no primeiro ano uma agência ou uma empresa pública que tivesse este nome simples que nos tinha poupado muito trabalho hidrogênio de Portugal porque o hidrogênio não tem só que ser verde tem que ser verde e tem que ser transparente eu sei que aqui alguns dizem ele é transparente eu sei o elemento é transparente a fonte é verde mas é politicamente que eu estou a falar ele tem que ser transparente porque a transição energética não se pode fazer só de leilões com privados não se pode fazer numa confusão que permite a captura do interesse público por interesses privados e para isso sim precisamos de uma empresa pública que seja hoje pequenina aquilo que foram grandes aquelas que vendemos nos últimos anos e que perdemos então se estamos numa revolução energética agora e se nós acreditamos que sim e se esse é um objetivo estratégico de Portugal criem essa agência essa empresa pública hidrogénios de Portugal e podem ter a certeza que se o livro conseguir os seus objetivos para estas eleições que é crescer que é ajudar a esquerda a ganhar que é pôr de lado os governos dos extremistas que colocariam em risco o Estado de Direito e os direitos fundamentais no nosso país a hidrogénio de Portugal vai estar em cima da mesa mas não vai ser a única coisa vai estar em cima da mesa também o reconhecimento da independência da Palestina como aliás teve nas nossas primeiras eleições legislativas em 2015 e portanto já poderia ter estado em cima da mesa da primeira geringonça porque o livro não se lembra só de chamar ataque terrorista a ataque terrorista limpeza étnica a limpeza étnica crime de guerra a crime de guerra genocídio a genocídio venha de onde vier porque para isso fomos criados para ter uma posição meridiana sobre direitos humanos não há solidariedades estáticas espúrias quando estão em causa os direitos humanos uma violação de direitos humanos é uma violação de direitos humanos venha ela de onde vier condenaremos sempre mas não nos podem dizer que o caminho é a solução de dois estados e depois reconhecer só um não nos podem dizer que o caminho é afrontar os extremistas os irredentistas aqueles a quem há uma coincidência de interesse por muito inimigos que sejam em manter a guerra total por haver de um lado ou do outro apenas um povo do rio até o mar e depois dizerem-nos que se pode fazer isso não reconhecendo o direito da Palestina à autodeterminação não reconhecendo a sua independência e não tratando de igual para igual com a Palestina com a autoridade palestiniana não com grupos terroristas como Estado independente que a Palestina é e merece ser os objetos de desejos políticos são muitos e todos vocês os têm e o que temos é que ultrapassar esse receio de os pôr cá fora e sabemos fazer no livre um programa em conjunto onde discutamos todas as nossas ideias todos os nossos sonhos para o nosso país sabemos ir pelo país fazer rodas de conversa e ouvir as pessoas e é o que vamos voltar a fazer sabemos criar dessa forma os passos concretos não são as folhas de Excel dos tecnocratas é claro que as contas têm que bater todas certas mas é a visão de um mundo melhor e é as coisas concretas para lá chegar porque é com essa alegria é com esses desejos que se combate o medo é com essa solidariedade que se combate a atomização não é fazer a política do ressentimento é fazer a política do reconhecimento reconhecer o direito de todos à sua identidade reconhecer o dever de todos à solidariedade esse é o caminho para a sociedade que nós queremos e que é possível conquistar e que é possível conseguir por isso o maior desejo político deles todos é que nós nestas eleições que aí vêm e que chegaram ainda ninguém percebeu exatamente como ou se calhar percebemos todos bem demais a verdade é que vamos falar com toda a gente vamos falar com todo o país vamos confirmar junto das pessoas como eu confirmo todos os dias na rua que olham para o livro cada vez com mais esperança porque veem que é a capacidade de ter uma maioria plural progressista no parlamento mas também que leva a sério essa pluralidade que seja capaz de compromisso que seja pragmática que seja idealista em simultâneo porque é possível aliás é impossível não o ser e portanto vamos dizer a toda a gente quando sairmos aqui desta sala venham connosco nunca é tarde para construir um mundo novo venham connosco nunca é tarde para ser livre muito muito obrigado boa noite viva o livre viva a república viva a democracia viva o 25 de abril viva uma Europa solidária viva os direitos humanos em toda a parte do mundo Obrigado.